Eu sei que eu sou apenas mais um seu Eu sei que não adianta tentar Fazer você mudar Não é que eu desisti, não É pelo que eu passei E sei que vou passar com você Não dá pra viver Do lado de alguém que você ama E sabe, qualquer hora posso perder Mas insisto, o que te ama e meu vício é você Mas não importa, eu sei Que nunca vai conseguir me deixar E nunca vai conseguir me evitar Mas eu vou te ganhar Te ter em minhas mãos Te quero só pra mim Eu sei, eu sei Que um dia vai se tocar Estou em seu coração E sempre vai me amar E tem que ser só minha 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 Vem de Oliveira e você